e a pia popi voltamos aqui na besta produções com dj gostoso pro família mais um dia de trabalho mais um dia de work dj gostoso pro pra vocês e a fiquem preparados tem nova música nova bomba da staff from bambua e a posso até deixar um cheirinho até para vocês terem consciente que aqui não tá fofo aqui não estragou na décima meu pai não me ensinou assim minha mãe não me não me ensinou assim andar com foca na cintura faltar respeito de mãe velho andar com lamina no bolso e fumar e lhe amar no beco tiro toque do tempo do teu pai toque do tempo da tua mãe tiro toque do tempo do teu pai toque do tempo da tua mãe da família da família da família se eu não me ensinou assim você está tão bemo a pepo e a gente não sei o que você tem troco descendo a cash live então tô contra a tropa aí não é nada mas essa aqui não é música da staff é o mesmo isso é música de um cliente fiquem só ligado ó bateu deixou tudo mano é só cheirinho aí fechou é isso que é polícia que a polícia que fez